É de achar que elas gostam, e só porque sou do funk elas querem me dar Vem sentar pra mim que é bom demais Pra descontrar e sentar no pão Sei que tu é cretina demais E hoje o Marcos te bota, te pega e te faz Vem sentar pra mim que é bom demais Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Atila Santos Eu sou de sua coro como sempre Vem sentar pra mim que é bom demais